Oi gente, tudo bem? Pessoal, agora a segunda parte do meu irmão acabando de conhecer os perfumes da minha coleção Eu acho que vai dar pra gravar tudo nesse vídeo, mas caso não caiba, eu vou fazer a terceira parte, tá bom? Então, pra quem ainda não viu, eu vou deixar o link pra vocês dos cards, tá bom? Da primeira parte, tô no papelzinho aqui de novo, na saga do papelzinho pra ele ir conhecendo Pessoal, eu vou começar por o Florato em Gold, que eu não tenho certeza se meu irmão já conhece ou não, tá? Da outra vez eu não lembro se ele testou, ele falou que não lembra, então eu vou colocar aqui pra recetir Alguns eu vou colocar no ar, alguns de papelzinho, que eu achar melhor O cheiro meio de floral, né? Bem refrescante, né? Parece que tem alguma coisa salgada também, uma nota de sal, né? Não, tem não Também acho ele floral forte, mas tipo um floral misturado com menta e sal Você sentiu a nota de sal? É, senti alguma coisa de sal, que parece uma flor salgada Gente, desse álcool tipo algum aldeídico que tem, não me engano, do perfume que tá sentindo nota assim, tá, gente? Ele gostou desse ou não? É, legal, interessante Gente, vou colocar esse aqui que eu tô com a partinha dele, 2x2 sexy, tá? Da Carolina Herrera Pra ver o que ele acha, que eu acho que esse aqui também não provou ainda Cheiro de cheirinho de carro, daqueles tipo meio de uva ou de fruta O nome dele é 2x2 sexy, você acha que é o perfume sexy? Pra mim, não Ele é muito adocicado, né? É, geralmente os perfumes sensuais e sexos pra mulher são adocicados, são mais fortes adocicados Tem um cheiro de tutti-frutti mesmo Pra mim, não é muito sexy, não Tudo pra ele é tutti-frutti, gente É Mas você gostou ou não? Ah, esse eu não gostei não, porque ele é muito doce Não gosto de perfume doce Então, gente, pra quem gosta de perfume doce, essa crítica que ele tá fazendo de ser muito doce É uma coisa boa, não é pra você Um que eu acho realmente muito sensual é a Deodora de Vinilace Também a Fabiana que me mandou, tá, gente? Vou mostrar pra ele Provavelmente ele vai gostar também, porque é muito doce Nossa, também é muito doce Mais que o tchou-tchou, né? Sim Então, esse tem o cheiro mais puxado pro morango, né? É, eu não consigo sentir morango nele, não Eu sinto nele, tipo, pra alinê Pra alinê é tipo aqueles docinhos, tipo amendoim, coisa assim Doce doce, né? Não sei Ah, eu gosto de mais assim Igual uma fruta azedinha Eu me relacionei mais com morango Aquele morango que você toma assim, sabe? Faz uma vitamina de morango Mas é gostoso desse perfume? Ah, ele é interessante, mas tipo, pra mim Como ele é muito doce, então acaba dando um problema de juco Faz pra alinê Então acaba me dando um problema, né? Que eu tenho meio que alergia de perfume, né? Quando é muito doce Mas o cheiro dele não é ruim Mas se ficar muito tempo, pra mim já É mais assim Assim que a menina colocar o perfume Que eu acho que você não ia querer usar Ele vai ficar forte Mas quando passar uma hora Ele vai estar mais fraco na pele dela Então muito provavelmente às vezes você gosta Isso Se for assim Gente, agora é da casa Yes Cosmetics Da Afrodite Esse daqui, deusa da beleza Tá? E vamos ver o que você acha desse perfume O frasco é lindo, né? É bonito mesmo Bem chamativo Aqui Tem um cheiro de talco, né? Adocicado É, acho que tem Lembra um pouquinho aquela jujuba de anis também É, lembra também Olha, esse aqui eu já falo que ele é bom Porque eu já tenho uma pessoa que eu conheço Que usa esse perfume E quando ele passa bastante tempo Ele fica bem suave, né? Ah, eu não sei De mim ele fica muito Às vezes ele não passa muito Ele é doido dos perfumes que tomam bem igual eu Mas você gostou do cheiro então desse daqui? De imediato não Mas depois que eu vi ele numa pessoa que eu conheço Eu gostei Porque passa muito tempo, né? É bom que as primeiras impressões pensam, né gente? Agora o da Avon e do It Tá? O lado primeiro sensual E depois o lado refrescante Muito provavelmente você vai gostar do lado refrescante Lado sensual primeiro, ó Pra mim eu notei um cheiro um pouquinho meio de... Um pouco de manga É bem doce É, porque é o que mais parece, né? É bem doce também É, depois que passou um tempo ficou bem suave Então é interessante esse aqui Tá achou sensual ou não? Proposta? Ah, proposta é sensual, né? Depois que passa um tempo assim Aí fica gostoso Você gostou então? Gostei Agora o outro lado do ibe do it Ele é... É... Radiante Tá? Ele tem a nossa de pepino De massa verde Vamos ver se vai gostar Ah, esse aqui é bem melhor Eu sabia, gente Que essa parte ele ia gostar mais Eu gostei mais do sensual E ele gostou mais do fresco Esse aqui é bem melhor E dá pra você sentir um pouco do cheiro de pepino, né? Esse acho que você usaria Ou é só pra mulher mesmo? Ah, esse eu usaria Ainda mais nesse calor, né? Muito bom pra ele Porque esse calor esse aqui E ele é tipo assim Um perfume refrescante Mas que vai ficar bem na pele Tá na cara que ele é um pouco forte, né? Tá na cara que ele é um pouco forte E ele parece que fica o cheiro mesmo, ó Muito bom Gostei Depois você testa, então Use E depois eu conto pra elas O que você achou do seu pep, tá? Tá bom Um que eu tinha dúvida Se ele tinha sentido ou não É esse Blue Passant Da Paris Elyse Eu acho que ele já sentiu Mas ele também falou Que eu não lembro Então eu vou falar de novo Inspirado no Angel Thierry Muglé, tá bom? Ele é patchouli puro Sabe aquele patchouli Que eu te falei Que eu mandava parecer É o chá? Sim Então Ele tem puro Se você quer saber Que é cheiro de patchouli É só Olhar um Angel Engraçado Eu senti cheiro de chá de camomila Um pouquinho É É mais ou menos O parecer Camomila com um pouquinho De erva doce Mais puxado pra erva doce Então É Como eu estava falando O cheiro de erva doce Aqueles 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 sabonetes De erva doce Mas só que esse aqui Tem um tom mais forte Eu sinto isso também Mas eu sinto algodão doce Nele também Se você consegue De algodão doce Algodão doce No caso Mas pelo cheiro Puxado de doce Uma mistura de erva doce Com esse doce Doce do algodão doce Você acha o que? Ah Como eu não gosto Nem do cheiro de erva doce Então eu não gostei É Mas é diferentão, né? Diferente É um doce Comunzinho não Pra gente Agora Daí as cosméticas Também o nude Você sabe Eu gosto muito Tá gente Também mandado pela Fabiana Ok E no perfume Nude mesmo Como a pessoa fala Eu acho que ele ficou Cheiro meio de maquiagem Será que você precisa De cheiro de maquiagem também? Interessante Tem um pouco De cheiro de maquiagem Quando você está maquiando Assim Sobe um cheiro Meio parecido mesmo De batom Também De batom Isso mesmo Esse é interessante também E esse você gostaria De sentir na mulher? Ah, gostaria Esse então Dos que você tirou agora Qual que você mais gostou? Ah não Tirando o pepino O da O do Rituit Você gostou mais daquele, né? Gostei mais daquele E esse aqui é o segundo Ou não? Esse aqui poderia ser o segundo mesmo Porque ele é Bem refrescante, né? É Ele não Você acha que você usaria ele Ou você acha que é melhor para a mulher? Melhor para a mulher, né? Porque tem mais cheiro de maquiagem Batom Tá bom Esse daqui, gente É da The Body Shop Ele é Lolita Ele é baunilha pura Então tem que gostar de baunilha Tá, gente? Você gosta de baunilha? Sim Nossa, que gostoso E ele é bem doce, viu, gente? Baunilha pura Nossa, parece um sorvete de baunilha, né? Aqueles que você pede Bolo também É, dá até água na boca, né? Dá até água na boca Esse é muito gostoso Uma mulher usando isso aqui e tal Seria muito interessante Muito bom Você não usaria, né? Não, mas uma mulher usando isso Dá mais um encontro e, gente Ah, então ele gostou, viu, gente? Lolita Serum da The Body Shop Também recebida da Fabiana, tá? Agora o Jadok Só tem um restinho mesmo Ele não gostou Vou colocar para ele cheirar no frasco mesmo Porque já está pouco mudou aqui Tem bastante cheiro de mel Mel? Mel Com flores Sim Mel adocicado Mas o mel mesmo que eu estou sentindo Um pouquinho de doce Tipo um helado Ou um carabelo Não sei E você achou o que dele? Olha, particularmente eu não gostei Porque eu não gosto de perfume doce Mas para quem gosta É uma boa pedida Que é um cheiro Bastante diferente, né? É, mas florato Mas é aprovado ou não? Para quem gosta sim Mas para mim não Tá bom E agora o Olympia de Paco Rabanne Esse tem nota de sal, tá gente? Baulinho de sal Predomina nele Olha o frasco que é lindo E esse daqui eu vou botar no papelzinho Você acha que sente a nota de sal nele? No caso a nota de sal no perfume serve para neutralizar um pouco o doce, né? Para ele ficar mais frescente Não, eu acho que eles fizeram por marketing mesmo Mas acabou que o doce dele não ficou tão injativo por causa disso Incrível que pareça Não sei se porque no papel e tal Me relacionou um pouquinho com o cheiro do mar É, ué, porque no ar do salgado Do sal Parece uma coisa, uma baunilha Meio com sal, né? É, eu estou sentindo mais o cheiro do sal Do que a baunilha Mas dá para você sentir um pouquinho a baunilha do fundo O sal é bem evidente no início, né? Bem evidente mesmo Eu usei ele em São Paulo Você lembra que você chegou a gostar também? Sim Ah, gente, eu já senti ele em São Paulo também E acabou gostando E esse daqui eu recebi da loja Clos de Parfum, tá, gente? Sempre deixo o link aqui para vocês No box de informações, tá bom? E é isso Esse aqui meu é de 30ml, tá bom? Então é isso, pessoal Essa foi a parte 2 Meu irmão conhecendo os perfumes Gostou da minha coleção? Sim, gostei Por mais que ele tenha uns que ele não gostou Como eu falei para vocês Ele é sincero mesmo Ele falou o que ele acha E tudo ele sentiu um cheiro de manga de frutos, né? Mas é... Eu gostei muito Por vocês tenham gostado do vídeo com ele Eu não sei se ainda vai ter outro vídeo com ele Porque eu não sei se vai dar tempo dele gravar outro Mas eu queria agradecer Por vocês terem participado do vídeo As meninas também gostou muito E agradeço a elas também Por ter... Também agradeço vocês também Por ter participado Interagido com a gente Muito obrigado pelos seus elogios e tal Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui E se inscrevam no canal Compartilhe E segue lá no Instagram Jack Santos Com o DZ no final E Dave Santos Vou deixar o Instagram da gente aqui no bloco de informações também Tá bom? Que teve gente que eu acho que não conseguiu pelo nome que estava na tela Eu já vou colocar o link direto Tá bom? Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Tchau Tchau